Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais. Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. E se você quiser conhecer os cursos do EstudaMais, o link deles fica na descrição. Esses são cursos preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares. Sobre os compostos 1 e 2, dados a seguir, analise as proposições. Temos aqui dois compostos, né? E aí vem a pergunta. O composto 1 apresenta três carbonos primários. O que é um carbono primário? É um átomo de carbono que só se liga a um outro carbono, tá? Enquanto o composto 2 não tem nenhum. Vamos lá, vamos com calma. Esse carbono que está aqui, ó, esse primeiro, ele está ligado a três hidrogênios, esse H3, e ele tem uma ligação com esse outro carbono. Como ele só se liga a este carbono, tá? Em relação à quantidade de carbonos que ele se liga, ele só se liga a um carbono. Então, ele é classificado como primário. E esse carbono que está aqui, ó, ele está ligado a três hidrogênios também, mas com relação à quantidade de carbonos, ele só está ligado a este carbono. Então, ele também é primário. Esse carbono aqui embaixo só se liga a esse carbono em cima. Então, ele é primário. Bom, e esse carbono aqui, ele se liga a quantos carbonos? Ele está ligado a este primeiro que está aqui, a este outro aqui e a este outro aqui. Logo, ele é classificado como terciário. Já este carbono que aparece aqui, ó, ele está ligado a esse carbono e a esse carbono. Não se preocupe com a dupla. Sim, ele está ligado duas vezes com o mesmo carbono, mas com relação à classificação, a gente só quer saber com quantos carbonos ele está ligado, tá? Então, a gente vai falar o seguinte, que esse carbono que aparece aqui, ó, aqui no meio, ele está ligado a dois carbonos. Então, ele é um secundário. Esse aqui também está ligado a dois carbonos, também é secundário. Com relação à primeira afirmação, né, o composto 1 apresenta três carbonos primários, está certo. Enquanto o composto 2, nenhum. Bom, está dizendo que no 2 não tem nenhum primário. Mas, na verdade, esse carbono que aparece aqui é um primário, pois ele só faz essa ligação com o carbono. Duas ligações são com o hidrogênio e uma ele faz com o oxigênio. Mas, para a classificação de carbono, a gente classifica com quantos carbonos ele está ligado. E como só está ligado a um, ele é primário. Esse do outro lado também é primário. Já os dois que aparecem embaixo são dois secundários. Esse é secundário porque se liga nesse de cima e nesse do outro lado. E esse é secundário porque se liga um em cima e o outro do outro lado. Então, é falsa essa segunda parte da afirmação. A gente vai retirar a afirmação 1 inteira. Então, a letra A não pode ser porque tem A1 aqui. A D também não pode ser porque tem A1 aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na B, que tem A2. E na C, que não tem, que seria só 3. O número de carbono secundário é o mesmo nos dois compostos. É verdade. No composto 2 temos dois secundários e no 1 também temos dois secundários. Então, correto, a gente vai eliminar a letra C, porque a letra C não falou que a 2 era verdadeira. Continuando, agora a gente tem. Se a afirmativa 3 for certa, a B está correta. Se for errada, vai ser a E a correta. Vamos olhar a próxima afirmação. A cadeia carbônica do composto 1 pode ser classificada como acíclica, homogênea, ramificada e insaturada. Acíclica, homogênea, ramificada e insaturada. Vamos analisar. O nome que confunde é esse acíclico aqui. Se geral, esquece. Ah, não, está aqui em cima. Acíclica quer dizer que ela é não cíclica. Ela é uma cadeia aberta. A cíclica ou aberta é a mesma coisa. Então, ela é acíclica? Sim. Ela não é aquelas cadeias fechadas como a segunda, né? Então, está certo. Ela é homogênea? Homogênea quer dizer que não tem nenhum átomo entre os átomos de carbono. Tipo, ah, tem esse enxofre no meio de dois carbonos. Realmente, não tem. O que a gente tem são esses hidrogênios, só que eles não estão no meio. Tipo, quando aparece assim, ó. Ah, tem o CH2C. Na verdade, o H está para baixo e o outro H estaria aqui para cima, ó. É uma forma de representar. Entre os carbonos, os H não estão. Então, eles não podem estar entre os carbonos porque eles não fazem duas ligações químicas. Uma com cada carbono. Aí não faria sentido eles estarem ali no meio, fazendo a ligação de verdade, tá? Mas eu sei que isso confunde. É homogênea. Não é só carbono ligado com carbono nessas estruturas aqui, tá? Ah, na estrutura 1. Na estrutura 2, a gente tem, ó. O oxigênio é um heteroátomo. É um átomo entre carbonos. Então, ela seria heterogênea. Heterocíclica, né? A gente chama quando é um ciclo, né? Mas é heterogênea. Ela é ramificada, a primeira, sim, porque tem um carbono terciário. Por ter um carbono terciário, ó. Nessa posição, eu tenho uma ramificação aqui, por exemplo, tá? Também poderia considerar que esse pedaço é ramificação. E o outro faz parte da principal. Mas, sim, tem uma ramificação porque tem um carbono terciário. E ela é insaturada, quer dizer, tem dupla ou tripla ligação? Tem. Tem ligação dupla aqui. Então, tá tudo ok. É verdadeira a terceira afirmação. Aqui a gente já sabe que a B vai ser o nosso gabarito, tá certo, tá? A E vai ser eliminada. Só que, ó, vamos continuar analisando as outras afirmativas. A cadeia do composto 2, ela pode ser classificada como cíclica. Ela é fechada? Sim, ela é cíclica, tá ok. Ela é alicíclica. O que que quer dizer falar que ela é alicíclica? Quer dizer que ela é fechada, mas ela não é aromática. E é verdade também. Não é uma cadeia aromática como aqueles núcleos benzênicos, que tem duplas ligações alternadas, ó, dupla, simples, dupla, simples. Se tivesse um núcleo assim, a gente diria que ela é aromática e não alicíclica, tá? Mas, no caso, é alicíclica. Ela é heterocíclica. O que que tá querendo dizer? Que ela é heterogênea dentro de um ciclo. Ela tem algum átomo entre carbonos, mas é num ciclo, tá? E é basicamente isso. A gente tem uma heterogênea aqui, que é esse oxigênio, tá ok. Ela é saturada, ou seja, não tem ligações duplas. Sim, é saturada, ó. Você não encontra um tracinho duplo assim, ou uma ligação tripla. Não tem isso nessa estrutura. Então, ela é uma cadeia saturada. A gente vai falar que a afirmação 4 também é verdadeira. O que também tá batendo aqui com a letra B. A I5 fala que nenhum dos compostos apresenta carbono terciário ou quaternário. O que não é verdade, né? Já que no primeiro composto a gente tinha um carbono aqui, ó, que é terciário. Carbono terciário, lembre-se, que é aquele carbono que se liga a três outros átomos de carbonos. Tá bom? Então, a alternativa correta pra nossa questão fica sendo a letra B mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira conhecer os nossos cursos, como eu disse no início do vídeo, os cursos são preparatórios pra ENEM, vestibulares e também pra concursos militares, como o SPSEX, Colégio Naval, Aprendi de Marinheiro. A gente tem alguns cursos aqui na descrição. E você pode também fazer aulas particulares comigo, caso você esteja precisando de ajuda na resolução de exercícios de química ou até mesmo na parte teórica do conhecimento desta matéria. E aí o contato fica na descrição do vídeo. A gente vai se encontrar numa próxima aula. Desejo bons estudos e até mais!